Fala turma, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motors Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje em parceria com os lubrificantes móvel, vamos trazer mais um vídeo dessa websérie maravilhosa, onde nós temos dois convidados que vão contar um pouquinho da sua história, os seus momentos difíceis, as suas vitórias e o que lhes motivaram a continuar nessa carreira e vencer como mecânicos reparadores. E com vocês eu deixo aqui a palavra ao meu grande amigo Horágio, do canal Horágio Cursos Automotivos. Olá, meu nome é Nivaldo Horágio, sou técnico em estrutura de mecânica automotiva. Tenho uma oficina escola aqui na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Eu quando comecei, já há alguns aninhos atrás, né, 40 aninhos, eu comecei com meus 13 anos a trabalhar com a oficina, às 17, tive minha primeira oficina com sócio, numa cidadezinha vizinha aqui em Serra Negra, e esse cara me roubou totalmente. Eu estava começando, então era meio inocente ainda, vamos dizer assim. Enfim, parei lá com a oficina e depois de alguns meses eu abri uma outra oficina sozinho dessa vez. Trabalhei ali mais uns dois anos e tive mais um probleminha, fui assaltado. Ou melhor, a minha oficina foi arrombada, né, e levaram meus materiais, ferramental, equipamentos. E o pior, levaram o carro de um cliente. Eu andava com uma motozinha velha, tive que vender minha moto, juntar mais uma graninha e pagar o carro do nosso amigo ali. Então, quer dizer, eu fiquei ali depois uma semaninha com a oficina fechada, pensativo no que eu iria fazer dali pra frente. Mas eu levantei a cabeça e olhei pra dentro de mim mesmo. Eu falei, não, esse tipo de obstáculo não vai me segurar. Esses obstáculos é um obstáculo que eu consigo superar. Pois é, passaram, assim, então quase 40 anos, depois dessa época, e hoje estou com a minha oficina, com dois galpões, né, uma oficina, um dos galpões, trabalhamos eu e meus dois filhos, né, e o outro galpão, a gente tem a escola, onde a gente traz eventos, palestras, né, workshop, que é onde dou meus cursos. Ou seja, continuamos até hoje enfrentando obstáculos, mas sempre de cabeça erguida, sem nunca desistir. E logo após essas belas palavras aí do meu amigo Horágio, vem ele, nada mais, nada menos que o meu paizão de coração, o meu amigo Jairo da Retífica Projeto, a gente vai contar um pouquinho da sua história aí pra vocês. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Jairo, proprietário aqui da Retífica Projeto, e venho contar aqui pra vocês um pouquinho da minha vida que me pediram aqui, né. Eu trabalho com retífica de motor, desde que eu me entendo por gente, e pra vocês terem ideia, no ano de 2000 eu tinha uma empresa que cabia 46 carros dentro do pátio, tinha o guincho próprio, todo o maquinário de retífica, e eu simplesmente em 2009 eu endoidei, larguei tudo isso pra lá, virei as costas, saí andando e montei a Retífica Projeto. Com a cara, com a coragem, e com a determinação, e com o conhecimento, toda a bagagem que eu tinha, né. E passei por muitos momentos difíceis. Eu perdi meu pai quando eu tinha meus 11 anos. Desculpa aí, mas... Deve ter que cortar. Bom, galera, vocês me desculpem aí, mas já me recompus, né. Mas são momentos difíceis mesmo, que ainda dói muito. Mas, galera, os momentos, as vitórias nos motivam muito mais. É muito mais gostoso falar das vitórias. Ninguém fala dos problemas, né. Aquela história, todo mundo vê os tombo que a gente leva, mas não vê as pingas que a gente toma. Hoje eu sou uma pessoa muito realizada, profissionalmente, tenho muita bagagem, mas tenho muito pra aprender ainda, não sei tudo. Então é muito gostoso, todos os dias são desafios novos, são aprendizados novos, que a gente tem, leva isso como o nosso motivo pra gente tá aqui todos os dias. Óbvio porque, além dos boletos, né, que tem lá em cima da minha mesa, tem uma pilha boa lá, viu. E é isso aí, galera. Eu tenho minha empresa hoje montada, bem estruturada, e tô aqui pra ajudar, pra somar, pra todos que me procurarem. Se você tiver alguma dúvida, quiser buscar alguma coisa que eu possa te ajudar, eu vou estar aqui pra isso. Beleza? Um abração forte pra vocês e até mais. E com essas palavras emocionantes, meu amigo Jairo aí, nos comoveram, pelo menos a mim me convoveu. Eu peço muito obrigado aqui, né. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês, a audiência, o like, os comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Meu muito obrigado, ficamos por aqui, juntos com a Móvel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho